TV Euclides, oferecimento Posto Santa Bárbara, Frigorífico Rei da Carne, Cleminho Turismo, RealCopy Proteção Automotiva, Escala Modas, SEDIC, Centro Médico de Euclides da Cunha e Tofnet Fibra, Internet de Qualidade Olá, boa noite. Nós vamos mostrar agora os resultados de alguns boletins epidemiológicos da Covid-19 em alguns municípios da região de Euclides da Cunha. O município de Canudos tem 96 casos positivos, 83 pessoas foram curadas, 4 pessoas morreram, 2 pessoas estão aguardando os resultados dos exames E 155 pessoas estão sendo monitoradas em seus domicílios. O município de Uauá, nas últimas 24 horas, aumentou aí 7 casos positivos, 4 pessoas foram curadas. O município de Uauá tem atualmente 365 casos positivos, 295 pessoas foram curadas, 10 pessoas morreram, 1 pessoa aguarda o resultado do exame e 115 pessoas estão em isolamento domiciliar. O município de Tucano, nas últimas 24 horas, obteve 22 pessoas contaminadas da Covid-19. 8 pessoas foram curadas. O município de Tucano tem 334 pessoas positivas, 180 pessoas foram curadas, 2 pessoas morreram e 3 pessoas estão internadas. Além disso, 149 pessoas estão em isolamento domiciliar. O município de Ribeira do Pombal, nas últimas 24 horas, teve 12 casos positivos, 12 pessoas foram curadas. Pombal tem 557 pessoas com vírus da Covid-19, 465 pessoas foram curadas, teve 9 mortes e 13 pessoas estão aguardando os resultados dos exames. O município de Banzai obteve, nas últimas 24 horas, 3 casos positivos. Banzai tem 108 casos positivos, 102 pessoas foram curadas e não teve nenhum óbito. Além disso, 6 pessoas estão em isolamento domiciliar. O município de Euclides da Cunha teve, nas últimas 24 horas, 2 casos positivos da Covid-19. O município de Euclides tem 105 casos positivos, 77 pessoas foram curadas, 6 pessoas morreram e 21 pessoas estão aí em isolamento domiciliar. Nós vamos passar agora a fala do secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilhas Boas, onde ele questiona o estágio do desenvolvimento da vacina e a participação da Bahia para assegurar teste e imunização da população do Estado. Acompanhe. A Bahia está testando hoje três vacinas. No Hospital Santo Antônio de Irmã Dulce, duas vacinas da Pfizer americana estão sendo testadas. E no Hospital São Rafael, uma vacina que está sendo produzida pela AstraZeneca, a chamada vacina de Oxford, inglesa. São dois centros com três vacinas em fase de testagem. O governo do Estado da Bahia fez um acordo, assinou um acordo na semana passada com o governo chinês para o desenvolvimento fase 3 de duas vacinas chinesas em 9 mil pacientes. 3 mil vacina A, 3 mil vacina B e 3 mil placebo. E estamos em fase de negociação com o governo da Rússia para também testar na Bahia a vacina que foi desenvolvida na Rússia. As pesquisas clínicas são caracterizadas por três fases distintas. Na fase 1, se testa a execuibilidade e a segurança. Na fase 2, com um pouco mais de pacientes, testa-se a segurança e evidências de eficácia e efetividade. E na fase 3, uma vez tendo sido provada ser segura e eficaz, testa-se num grande número de pessoas a segurança e a eficácia dessa vacina. Portanto, nós estamos na terceira e última fase clínica da pesquisa, que é testar em milhares de pessoas a eficácia e a segurança dessas vacinas, tanto chinesa quanto russa. A vacina da Pfizer é uma vacina sintética, desenvolvida a partir de um segmento do RNA mensageiro, que é um pedaço do código genético do vírus. Portanto, é uma vacina totalmente sintética e utilizada pela primeira vez na humanidade em larga escala. Já a vacina de Oxford é uma vacina de um vírus inativado, que é a plataforma mais tradicional e utilizada em sistemas de vacinação na humanidade até hoje, e que utiliza um vetor viral, que é um vírus de chimpanzé e não faz mal nenhum para o ser humano. A vacina de RNA é uma vacina mais fácil de ser produzida e mais rápida de ser produzida. Já as vacinas que necessitam utilizar vírus como vetor dependem de etapas biológicas que não podem ser aceleradas. Teria que ser utilizada uma estratégia de utilizar múltiplas fábricas simultaneamente para poder ampliar a produção. A expectativa é que esses estudos clínicos estejam concluídos ainda no ano de 2020 e que já no início de 2021 essas vacinas estejam disponíveis para utilização em larga escala em todo o mundo. A questão é compatibilizar a capacidade de produção com a vacinação progressiva de grupos de risco em todo o mundo. O Euclides Notícias fica por aqui. Boa noite e até a próxima! E até a próxima!